E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo o Galaxy M30 da Samsung para comentar sobre dicas e funções da parte da câmera do aparelho. Galera, antes de a gente partir aqui para o vídeo, fazer um lembrete que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Se curtiu o vídeo, já sabe, deixe seu like. Então é isso aí galera, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Entrando aqui direto no aplicativo, vou passar aqui para a câmera principal, a gente vai fazer o ponto a ponto, tentar não deixar o vídeo também muito longo. Um ponto aqui que muita gente ainda tem alguma dificuldade e tal, é nessa parte aqui do tamanho das fotos. Pessoal, o tamanho da foto aqui você pode colocar no máximo que vem no aparelho, que é o 13 megapixel. Se você colocar no padrão 16 para 9, ele vai cair para 9,6 e vai caindo até chegar no 1x1, que é 9,5. Ah, mas o que que quer dizer isso exatamente? Além da questão do tamanho da foto, vai ser o tamanho que ela vai aparecer aqui, pegando o tamanho da tela. Por exemplo, aqui está 3 para 4, certo? Essa é a opção padrão, eu posso colocar ela 9 para 16, que ela já vai pegar mais tela, né? 1 para 1, que ela vai pegar bem menos tela aqui. E a outra opção que vai pegar a tela toda, que é a opção full. Beleza? Vou voltar aqui. Você pode alterar tanto por aqui, quanto aqui também. Beleza? Aqui mais uma vez as opções. Não tem muito mistério. Isso vai influenciar no tamanho do arquivo, obviamente, porque quanto maior o número de megapixels, mais ele vai pegar da memória, né? Então, aqui você tem essas opções. Caso você queira tirar uma foto pegando a tela toda, você acha que vai ficar mais fácil e tudo mais, tem aqui a opção. Beleza? Caso você queira deixar um maior número de pixels, que já vem cravado aqui, 13 megapixels, pode deixar marcada essa opção. Caso você não tenha tanta necessidade de deixar uma foto maior, não vai imprimir, ou então não faz muita diferença para você, você pode colocar ela menor. Também, mesmo esquema da frontal. Beleza? Ele vem no máximo de 16 megapixels. Você pode colocar para 12 ou 9.8. E essa daqui também acaba entrando em 12, porque ela faz um quadrado, né? Acaba ficando do mesmo tamanho. Tanto o vídeo, quanto o traseiro, quanto o frontal, é Full HD, 30 quadros. Não vou colocar muito detalhe aqui não, para o vídeo não ficar muito grande, beleza, galera? Isso aqui eu vou focar mais na parte do dia a dia, nas questões que a gente mais usa mesmo. Por exemplo, aqui no método de disparo. Você pode colocar aqui, para você fazer o disparo também, tanto o botão volume menos, volume mais. Como utilizar para zoom ou volume de sistema. Ah, como é que funciona? Da seguinte forma. Vou voltar aqui para a tela de disparo. Por exemplo, como lá está setado, eu estou aqui, vai tirar a foto, tanto o volume menos como o volume mais. É um adianto, caso você não esteja em uma situação muito boa, né? Você vem aqui, consegue apertar, e ele vai fazer o mesmo esquema aqui. Para poder tirar a foto, sem você utilizar aquela bolinha central, que já vem no sistema. Você pode colocar, além disso, o botão flutuante, que você vai colocar aí no local, onde você acha mais interessante. E, além de tudo, já vem, por padrão, a opção de exibir palma. Olha como é que funciona. Deixa eu marcar aqui para... Câmera de selfie. Eu venho aqui. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. Coloca a palma da mão. E ele vai efetuar a foto. Vocês viram que também não tem muito mistério na questão de você não aparecer a palma da mão. Você simplesmente vai colocar a palma da mão, retirou, deixando a posição, ele vai tirar a foto, que tem um pequeno delay, que é até bom, porque você não vai sair com a mão espalmada, caso você não queira, na situação da foto. E completando aqui a parte de cima, tem a opção de flash, que na parte de trás tem o flash, né? Flash padrão. Na parte da frente também tem, que é o flash na tela. Vou virar aqui. Ele vai continuar marcado, só que o flash dele é na tela, beleza? O timer também, que eu acho uma situação interessante, caso você não... Muito complicado mesmo, você conseguir apertar com o botão aqui em cima, ou o botão flutuante, ou nesse botão virtual central aqui. Coloca um timer, você pode colocar até 10 segundos, se você quiser colocar a câmera no tripé, e sair na foto, enfim, vai te dar um leque aí de opções, né? Essa parte que eu já comentei no início do vídeo. Essa parte aqui, galera, quem ainda tem dúvida de tirar beleza que vem já por padrão, aqui vem tanto, você pode alterar os filtros, né? Quanto beleza. Beleza aqui eu deixei desativado, mas caso eu queira ativar, só dá um toque e ele vai ativar. Aqui eu mexo no tom de pele, formato de rosto, enfim, é uma gama de opções que eu tenho aqui. Caso eu queira desativar, coloque aqui para desativar também, sem muito mistério. Na maioria dos casos, deixar desativado vai ser a melhor opção, porque ele deixa mais natural a foto. Tanto na parte frontal, quanto na parte traseira da câmera, basta vir por esse caminho aqui que você vai fazer a alteração sem problema nenhum. Bom, agora voltando aqui para a parte de câmera, a parte que de cima a gente já deu uma geral, agora na parte de baixo aqui. Ele vai tirar essa foto aqui, tanto ela normal, quanto com o zoom. A gente está notando aí que está preto e branco, porque deixei no filtro clássico, deixa eu ficar aqui no filtro original. Está aqui. Olha como fica bem mais amplo. Show de bola. Isso aqui tem o foco dinâmico, tem que ficar 1,5m, tem o modo Pro, você vai controlar o ISO, o balanço de branco também por aqui. Panorâmica, botando aqui para o modo Pro. O foco dinâmico, a galera já sabe, é que ele faz o desfoque, ele manda até bem aqui no desfoque. Aqui já entra na parte vídeo. E foto sequencial. Isso é o que ele tem aqui na parte traseira. Já indo para a câmera frontal, vou mostrar aqui para vocês, só tem vídeo e foco dinâmico. Já tem menos opções do que a gente consegue encontrar aqui nas câmeras principais. Pessoal, agora eu vou comentar aqui sobre a parte de stickers. Não sei se todo mundo já está ligado aqui como é que funciona. Aqui tem algumas opções que você pode colocar para você ir utilizando. Funciona mais ou menos como funciona no Instagram, que você vai colocando e tudo mais. Aqui você consegue gravar até vídeo. Eu vou colocar aqui no final, vou fazer um videozinho agora, sobre como é que funciona o sticker aqui em vídeo. É bem interessante, se faz um movimento, ele vai fazendo um gesto também. Fica bem interessante. Até bem comédia para quem goste de zoar e tudo mais. Tem algumas opções aí. Não sei se vocês já conheciam essa parte aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar. Beleza? Pessoal, vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo já para voltar gravando aqui com o sticker, beleza? E aí pessoal, já estou aqui de volta. Estou gravando aí com o sticker, como vocês podem ver. Se você não fizer um movimento assim muito brusco, ele vai conseguindo acompanhar numa boa o movimento da sua cabeça. Quando você faz algum gesto com a boca, por exemplo assim, ele vai dando esse brilho na gravação. E você pode utilizar tanto na foto como no vídeo, como eu estou fazendo nesse exemplo aqui para vocês. É bem interessante dar uma mais diferente do aparelho. Você pode utilizar para ficar mandando vídeo para a galera e tudo mais. O movimento que vai fazendo ele vai dando esse movimento aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtir o vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui em 2020. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas espero que vocês tenham um ano show de bola, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço e valeu!